Música É isso que eu vou lá, que eu vou lá Você é minha senhora, que eu vou lá Sai a voltada, descobre na sala Carmei com você, e autorada O seu doceureiro, pra agradecer A mensagem de novo, a de guerreiro Sem passar, pra você ter Que tem magia no meu engenho Quem tem um mar, vai me ativar em vocês A guarda doida já, que ela já vou contiguir Assim ou até o fim, que tem magia no meu engenho A mensagem de novo, a de guerreiro É isso que eu vou lá, que eu vou lá Eu sei que não me afirma Eu vou lá, que eu vou lá Eu vou lá, que eu vou lá Passei, passei segurando na beira Segue ao caixinha e na sala inteira E na gafiei na poema Eu nunca se dava o meu rosto E se, 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 se Hoje eu abri a salvieira Salvei a voz, salvei a voz E na casa da polina E na da roça Eu vou cá, que eu sou do povo Estranha Pergunte o corpo para o povo brasileiro Te empolrei nesse terreiro Cheguei a ser E cheguei a ser E cheguei a ser E o meu engenho E o meu engenho E o meu engenho E o meu engenho O meu engenho Carretero de aceler E a tira de louca E se, 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 se na E o meu engenho E que o meu engenho E que o meu engenho É para Ahish Para ahish E vai E vai D imposing Conf mileage covering E vai se se Amém. 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 Amém.